Assunto nem ratou o ministro do Negocio Estrangeiro na cooperação Dionísio Babu. A foi em remata encontro do Conselho Ministro e do Ministério de Finanças quarta semana. Dionísio Ateten, subsídio do estudante e bolseiro no CELUCTAN, nem apresenta o ministério CIRA, assina o nome do Conselho Ministro, conforme o lei número Rua Barra de Rua Ruanulo, não aprova o nome do Conselho Gestão. Falta de procedimentos, como o que esteja, procedimentos, elementos que não tem que cumprir. Por exemplo, de ter que saber, se não é mais ou menos, se não é mais ou menos, procedimentos de todos os anos, aprova o ano, se não é mais ou menos, não é mais ou menos, conta bancária, se não é mais ou menos, mas tem que ter que saber, se não é mais ou menos, não é mais ou menos, não é mais ou menos, não é mais ou menos. A gente tem que cuidar, se não é, e a consequência, se por acaso, é a implementação da loja. O racionalista bolseiro no Estudante CIRA, Né Ben-Naran Tamaona e o Ministério do Negócio Estrangeiro no Cooperação, quase rirão rua, o custo vida, o sinação, e da abanação, selo, lá, nessan. Felicitas Borges, Ferdi Soares, de Emen.